Galera, antes de começar esse vídeo, só quero lembrar vocês que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol que vocês podem encontrar Lá vocês tem notícias sobre as transferências e também de todas as partidas do seu clube ou de qualquer clube de futebol O link tá aqui na descrição, pode baixar aí pra iOS e Android Então, bora pro vídeo! No Tem Games de volta! E galera, vamos pra mais um episódio da nossa Master Liga Aqui com o Grêmio Então, manos, vamos ver se a gente consegue ainda pelo menos chegar lá no título do Brasileirão nessa temporada ainda É um pouco difícil? É! Mas nada impossível, amigos Então vamos para a próxima partida Vamos ver se tem alguém aqui pra substituir Não, tá tudo certo Beleza Bora então pra partida Grêmio e Cluminense Começar a peleia Lá no Maracanã É sujo Tá boa Nosso ali embaixo, Pedro Pro Luan É pra fazer, amigo Tá boa Nosso ali embaixo, Pedro Pro Luan É pra fazer, amigo Gol O que é o Grêmio? 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 Olha isso, hein? Bem trabalhado O que é o Grêmio? O que é o Grêmio? Colocar lá pro fundo da rede Grêmio 1, Fluminense 0 Aqui tá... Nossa, deu certo Pedro... Ah, velho Por pouco, hein? Boa, José Wells Não, cara Não era ali E é a nossa bola É a nossa bola Luan José Wells Pedro Lucas Paquetá Pedrinho Cruzes Que isso Velho Achei que ia dar É isso que eu tenho Botou todo mundo pra dentro da área ali Isso aí Boa Pedrinho Quase, quase ele de novo Está em boa posição pra receber Tentou encobrir a zaga Será que ele vai? Suntes, mano Tomamos aquele gol maroto De tocar pra dentro da área Olha isso, mano Ah, esse gol da máquina aqui tá clássico, né, mano? Bota pra dentro da área ali A zaga fica que nem bosta ali Ah, rapaz Mais um a um Tentou botar o Pedro pra correr Não deu Não correu Olha, passou, hein? Nem sabe Nem Jurava que nem ia passar Vai, Pedrinho Volta pra área Pedro Gol Do Grêmio Olha isso Feliz Que dupla de dois Que desprezinha, meus amigos Que golaço, mano Olha lá, hein? Cruzamento pro Pedro Bucha Tá lá Dois a um Estamos na frente do placar Novamente Vem com a bola Olha o Pedrinho Tá querendo o jogo, Pedrinho Bora Bora, time Bora, time Pedrinho Pedro Paquetá Pro Luan Ah, não sei errado Era pro Everton Mas voltou pro Luan Paquetá Pro Pedro Lançou o Pedrinho Cruz a pedra da área Não deu Vai terminar pelo tempo Terminado Primeiro tempo Mas tá Excelente Resultado Por enquanto, hein? Tô gostando, gurizada Tô gostando É isso aí Bora Pedro Luan Pedro Luan Bolão, velho Olha o Luan Bate daí mesmo Uh, louco, bicho O goleiro aí Teve trabalho, hein? Goleirão Teve trabalho ali, maluco Bolão Paquetá Pro Luan Vamos Vamos, time Lá pro Everton Cebolinha é rápido Vamos Olha isso Cebolinha Bateu Golaço Gol Com o Pedro Everton Cebolinha Que isso, meus amigos Que que é isso Daquela arrancada que ele gosta E chutou daquele jeito Que ele gosta de fazer Everton, meus amigos Everton Boa Edilson Ai, ai, ai Edilson Bolão Pedrinho Bolão Paquetá Pro Pedrinho E rapaz Vai vir mais Vai vir mais Pedrinho Pro Everton Cool Gool Cool 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 Pede o Pedro Que doberada, meus amigos É, rapaz O time acordou E que é o título Vai brinca até o último Vamos, Pedro Vamos, Pedro Pedrinho Coach Vamos lá Everton Vai correr de novo Everton Pro Conte Deixa eu voltar o time aqui que o Conte não precisa ficar indo lá toda hora não Terminado o jogo Primeira partida aqui Grêmio 4 Fluminense 1 começamos muito bem hoje Muito bem Já vamos ver aí a tabela Como é que está e o que a gente precisa E quantas partidas ainda tem Para a gente ganhar esse título Vamos ver se é possível ainda Então vamos ver Atlético Mineiro que está em primeiro Não lembro que é o primeiro lugar Atlético Mineiro ganhou Cruzeiro ganhou também Cruzeiro e Atlético Mineiro A gente goleou Mas os caras também ganharam Não ajuda Vamos lá a gente está 12 pontos atrás Dá para buscar Nada impossível Porque este é um relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores Quando estava emprestado Balbino teve seu atributo de CGJ aumentado para assistir Agora é o Atlético Paranaense Uma oferta por Jailson foi recebida do United Atualizar sim O Viseu Fracassou Não, 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 não Vou trazer o Viseu Não é possível Ah, não acredito O Romulo Romulo vai vir, cara Vai vir sim, Romulo Vai vir, vai vir Vai vir para o time aí Vai fechar Vamos ver agora o meu time Que tem aqui Lincoln Querem o Lincoln O Santos Por empréstimo Ah, cara A gente não está usando muito o Lincoln, né Ah, empréstimo de quanto tempo Um ano Ah, vai Vai Vai, Lincoln Vai voltar melhor depois E o Jailson Oh, mano Transferência Completa Não é empréstimo, não Será que perdemos o Jailson, cara? Hum... E agora? O que vocês acham? Ele é novo, né, mano? 22 anos Volante Ah... Cara Renegociar Transferência Amentar aqui, mano Tá 20 milhões Se quiser 20 milhões E era isso, mano Depois vocês comentem aí Se valia a pena eu vender ele ou não Ah... Olheiros Eu não gosto de consultar muito, não Ah... Vamos tentar o Viseu de novo, cara Espera aí Aqui, era o Viseu pro nosso time ali Tá certo que o Pedro tá jogando bola, mas Só pra ficar igual a realidade, tá ligado? Viseu Ih, não dá pra tentar agora ele, não Hum... Beleza A gente tem que tentar um... O goleiro, né? A gente vendeu o Paulo Vitor, né? Vamos tentar o Júlio César Acho que é com S também Júlio César Ih, não tem Júlio César assim, não Deve ter assento, então Júlio César tem? Ih, não tem, maluco Que bosta Maluco Não tem Júlio César Será que é com Z? Ah, tá de sacanagem Não, tô de sacanagem Só pode Pera aí Vou pegar lá do... Acho que ele tá no Fluminense, né, mano? Júlio César, o goleiro Ele tava no Getafe No Getafe Ah, ele tem assento nos dois negócios, velho Tem Júlio César assento nos dois No Jú e no Cé Vou procurar só por Júlio Agora vai aparecer, né? Pelo amor de Deus Aê, maluco Júlio César Qual deles? Deve ser esse aqui A Fluminense Como que ele não... Eu não vi ele lá, mano Como assim? 32 anos, mas... É o Júlio César, né, velho? Nosso goleiro Reserva, né? Próximo de um ano aí, vai Tem que ver, Julião Júlio César E o Viseu tentar depois, né? Então bora pra próxima partida Outro Atlético Paranaense E o Lua tá mal nessa partida Não vai poder jogar Vai entrar no lugar aqui, então O... Alisson, será? E o José Welson aqui Eu boto o Isamendi aqui Morrando O Lua não vai poder jogar essa, não Já isso aqui A reserva Isso aí, cara Isso aí Bora pra partida Bora pra partida Então o Atlético Para dar esse Grêmio Cara, mais vitória Mais uma vitória aqui Se não Eu nem comemoro Vitóriazinha de 3x0 aqui 3 ou mais Se não, eu nem comemoro Tentou e deu certo Já lançou pro Alisson Tá lá, Pedrinho Nossa É do Grêmio Imortal Tricolor Abre o placar Mano Olha essa jogada E, cara O presente Toda a cara dele Deu certo, mano Meu Deus Meu Deus Que gol foi esse, mano Olha isso Vamos pegar esse ângulo aí Olha isso aí Meu Deus Um bate-rebate ali Foi ele com ele mesmo Meu Deus Tá bem que deu certo Ah, bola pro Edilson Edilson já vem levando ela Pro Pedro Tocou pro Alisson Vai lançar pra dentro da área Tira a zaga Isamendi Pro Paquetá Tabelinha com o Pedro Paquetá Nossa Senhora Everton de valeio Pelas barbas do Profeta, amigo Pelas barbas do Profeta, mano Que jogada foi essa No travessão Depois o Everton De valeio Por fora, mano Ah, maninho Quase, quase Um golaço Um golaço ia saindo ali Olha lá O Atlético Gol cagado Como sempre Aqueles gols cagados, mano Olha isso, velho Tocando pra dentro da área Aquela Que jogo chinelo Ah, mano Que bostilca, mano Vamos lá, velho Vamos lá Fazer que a gente gosta de tomar gol Gosta de empatar Vamos lá Alisson Olha ali, ó Pra Key Pro Paquetá Lançou pro Pedrinho Puxa Gol Gol do Grêmio Vai segurando Segura o Pedrinho Que tá jogando um monte, mano Que isso, amigos Olha isso Olha isso, mano Aquele tapinha aí O Pedro Pedrinho, né Juntou lá no canto Do goleiro Sem chance, mano Sem chance ali Não tinha o que fazer Tira daí, Edilson Tira, velho Bah, Edilson Pula, cara Olha esses gols que a gente toma, maluco Não, não, não Não, não Pelas barbas do profeta, velho Ah, não, não Tomou uma virada pro Atlético, mano Vamos botar esse time pra frente aí, velho Vamos fazer dois gols aí, caramba Não pode perder A gente não pode empatar A gente tem que ganhar as partidas, velho Se a gente quiser sonhar com o título Pedro Pedrinho Pedrinho quer hat-trick hoje, Pedrinho Ai, 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 mano Que que é isso? Boa, boa, boa Lança pra frente Aí lança lá em cima Bolão pro Everton Vamos, cara Entra todo mundo pra área aí Boa, Everton Bate, caramba Boa Vai, Pedrinho Vai, 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 vai Tola gol Gol Do Grêmio Alisson Alisson Meus amigos Olha isso, cara Na raça Essa aqui foi na raça Na alma castelhana Isso aí, mano Passou do goleiro A gente goleiro daquele toquinho Pra ferrar ali, tá ligado? Mas deu certo, mano Deu certo E meus amigos 3x3 Tudo igual Que jogo Dá pra ganhar ainda, velho Dá pra ganhar Vamos acreditar Vamos acreditar, velho É pegar essa bola aí, mano E correr Pra fazer o gol Mas tem que pegar a bola, né? Pelo amor de Deus Então vamos tomar o Ferrou, cara Ou é tomar o gol Ou termina a partida assim, velho Tira a bola daí Pelo amor de Deus Termina, seu justo Tu deu zero de acréscimo, meu amigo Tu deu zero de acréscimo Como é que tu vai continuar o jogo, velho? Tá, é pra eu tomar o gol mesmo É isso, máquina Me fala que eu tomo já, velho Eu faço conto se tu quiser Não, tira daí Nossa Eu ia ficar muito puto Se eu tomasse aquele gol ali Nossa Tira a bola daí Não Tira Que isso, meu amigo Nossa Que pressão nesse final, velho Meu amigo Caramba, velho Mano, que final foi esse, velho Absurdo, mano Nossa Que isso Meu coração, hein, mano Ô louco, bicho Ô louco É, mano Era pra ter ganhado essa partida, velho A gente vacilou aí Vacilamos feio, velho Vacilamos feio nessa, velho Próxima partida contra o Botafogo Parece que o Pedrinho quer continuar jogando com você Ganhei a experiência Com certeza, velho O cara joga muito, mano O cara joga demais Vamos que vamos Que essa partida a gente vai ganhar, velho Vamos ganhar mais uma, na verdade Bom, não Everton Bate daí mesmo Azar Golaço Gol Everton Everton Cebolinha Meu amigo Eu vi Que abriu Ali Deu a oportunidade De bater no foguete Vai no foguete Eu só soltei o quadrado Azar Everton Cebolinha tá Se superando a cada jogo mais, velho Jogando demais Cebolinha Bolão Paquetá Ah, pro Lincoln Pro Everton Pro Lincoln Pro Everton de novo Everton Cebolinha tá jogando muito Tocou pro Pedro Bateu Que isso, velho O zagueiro tirou Como aquela bola Só porque é da máquina Ó, André Pro Pedro Bateu pra fora Pedro Meu Que defesa Defesa não, né, mano É defesa, né, cara Defesa do zagueiro, velho Mano Aquela ali Não acreditei Não, não dá pra acreditar, não Boa Paquetá Segue o baile Segue o baile Ninguém tá vindo Vamos seguir Vamos seguir Agora vieram Agora voltaram Paquetá Bateu Golaço É do Grêmio Lucas Paquetá Cantando um rap Ainda, mano Mandando aquele hip hop Hi-hi Maluco Olha isso, velho Vamos rasgar ele Vamos rasgar ele Maluco O Marcelo Grô E tira a bola daí Boa É nossa, mano É nossa agora aí, ó Terminado o jogo Isso aí, mano Vitória Tomara que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro tenham perdido nessa rodada, velho Não é possível que eles vão ganhar todas agora A máquina tá de sacanagem, velho O Atlético Mineiro perdeu E o Cruzeiro perdeu também Obrigado Aí, mano Aí sim Já diminuímos vantagem ali, mano Diminuímos Estamos chegando Estamos chegando, hein Estamos chegando Vai dar pra alcançar, velho Vai dar pra alcançar Que eu tenho certeza disso Será que teve Atualização nas negociações? Ou ainda não? Próxima partida é contra o Chapecoense Que vai ficar pro próximo vídeo, beleza, Cruzada? Opa, negociação com o Julio César deu E aí só fracassou Os caras não fizeram, né? Obviamente Ah, Julio César Cara, vem aí, Julio César Vem que vem, Julinho Vem que vem Vem que vem Azar Dá pra te ter aí no time, né, mano? Cruzada, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Lembre-se De seguir Lá no Instagram E também não se esqueçam, Cruzada De dar aquele like E se inscrever aqui no canal Belezinha? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Um forte abraço a todos E aí 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 E aí